Obrigado. FIXEDPOINT ITERATION Dekho it gone from Romania Thomas typically, there is no part here. choose a Sin If I could draw mine in K if I will write it Iteration I'll write it you will know theoretical part thus 그다음 o 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 this method o 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 of the equation if of x equal to 0 yes so we write I'm not character so we write I'm ready o ��� ming confirmation 몇 ano pondu a number 10 x equal to omega por eq 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 Vamos ver com 1 Clear? E no putting Putting x igual to x0 In 1 E no number equation X igual to x0 In 1 We get We get The first approximation The first Approximation 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 The first approximation X1 Approximation X1 Of the Root Alpha As As X equal to x0 How to do x1 X1 Equal to How to do x0 X equal to x0 X equal to x0 As X0 1 Approximation Approximation X1 How to do x1 Equal to Phi of x0 Is Like or x0 To do x0 By x0 Here is Is Similarly Quite хорошо Similar Similarly we obtained We obtained e a gente me o 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 do Aqui em um exemplo X1, x2, x3, ay aqui em um então ele seqüence given by Xn plus 1 equal to Phi of xn is convergent is convergent to the required talked I've got roots I got together sigma data day with a beach day and go toود with a Style Evo Lady and JV the unique the ünik the mm hoto o 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 equacion daquina x q plus x square minus one equal to zero and the roots of the equation a roots to be able to be able to be able to be able to most of the elements can be able to 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 have the difference between each one with every one with their values of the area of the above and the level have the valeu o 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 aconha é que eu adoro é que eu adoro você o 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 um então um um agora você 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 eu iai a JAI EN plus one agora eu iai a JAI EN plus one si NNNNH jai e KORI n plus 1 si S or IN plus 1 agora eu iai a JAI ou IDI os o é ex 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 uma CBå e dígare e m終iando na capsafe p enqu которых de mgato em é fica é o 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